Por duas polegadas a mais passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris tem dó, tem dó seu juiz Por duas polegadas a mais passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris tem dó, tem dó seu juiz Marta, Marta, não ligue mais pra isso não Marta, Marta, ninguém tem o seu violão Marta, Marta, Marta Marta, Marta, não ligue mais pra isso não Marta, Marta, ninguém tem o seu violão Por duas polegadas a mais passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris tem dó, tem dó seu juiz Por duas polegadas a mais passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris tem dó, tem dó seu juiz Marta, Marta, não ligue mais pra isso não Marta, 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 ninguém tem o seu violão Marta, 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 não ligue mais pra isso não